Hoje é um dia de um centenário de um grande escritor que escreveu dezenas de notáveis obras. É mesmo o pior dia para falar de um livro que cada página que se vai conhecendo se percebe que é um conjunto de mentiras, meias-verdades, de turpações. Eu sobre esse assunto já disse a semana passada o que tinha a dizer. O doutor Carlos Costa entendeu que devia montar uma operação política de ataque ao meu caráter, de ofensa da minha honra e da minha honorabilidade. Está no seu direito, mas eu também estou no direito de defender o que cada pessoa tem de mais importante, que é o seu bom nome. Eu estou há anos suficiente na vida pública para não admitir que quem quer que seja, lá por ter sido governador do Banco de Portugal, ou ter sido o que quer que seja, minta, a meu respeito, dos meus atos e das minhas intenções. A história esclarecerá a tudo, felizmente, e felizmente há muitas pessoas que conhecem a história. E, portanto, eu confio na justiça e a honra antigamente levava-se em duelos. Agora, felizmente, temos meios próprios, num Estado civilizado, numa democracia, num Estado de Direito, que é apurar e esclarecer a verdade nos tribunais. É isto que eu já disse a semana passada que faria e cada página que vou conhecendo o livro só justifica a minha decisão. Portanto, o doutor Manuel Magalhães e Silva, representar-me-á pelos meus legislares adequados, para a defesa do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração. E é, portanto, com essa tranquilidade quanto àquilo que fiz na minha vida política ao longo de todos estes anos, e em particular nesta matéria, que não preciso de andar aqui a fazer polémicas, e deixarei para tratar, num lugar próprio, que são os tribunais, a defesa do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração, porque isso eu, efetivamente, não passei mandato a ninguém para que me ofenda, e isso eu, de facto, não posso considerar.